Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. O Uçarela, quilo, vinte e três e noventa e oito. Arroz, ouro nobre, cinco quilos, dezenove e noventa e cinco. Ninho, lata, uma compra de duas latas, grátis um condensado moça. Leite em pop iracanjuba, nove e noventa e oito. Leite longa vida glória, três e sessenta e sete. Açúcar guarani, quilo, dois e oitenta e sete. Condensado e talac, três e noventa e nove. Óleo de soja leve, seis e noventa e nove. Papel do alete com dezesseis, doze e noventa e oito. E atenção, no Guanabara, você pode pagar suas compras com PicPay. No Guanabara, tudo por você. Beba com moderação.